Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal. O vídeo de hoje vai ser a nossa decoração de Natal 2020 e a nossa véspera de Natal. Esse ano a gente optou por não fazer ceia, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo já vai clicando muito no gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e vem comigo. Então pessoal, vou mostrar pra vocês como ficou a nossa decoração de Natal 2020. A árvore é a mesma do ano passado, então já tem vídeo aqui no canal, vocês podem ver como foi que a gente decorou ano passado e esse ano a gente resolveu mudar. Eu escolhi as cores branca da árvore, prata, o rosa ou rose gold e essa corzinha de calhamaço assim, de coisas mais naturais. E o pisca-pisca eu também mudei, em vez de deixar aquele pisca-pisca colorido que era, eu coloquei esse branquinho pra deixar a árvore assim mais clean. Eu queria dar esse toque de clean, somente na árvore. O restante da casa a gente colocou a decoração verde, vermelha, cores tradicionais. Então vou mostrar ela aqui pra vocês de pertinho. Esses enfeitezinhos aqui eu comprei, deixa eu focar, na loja de R$1,99. Aí, melhorou. Na loja de R$1,99, esses aqui eu já tinha, ó, esses negocinhos brancos aqui eu já tinha de um tempão. Aí comprei essa fita e fui fazendo esses negocinhos aí, ó, na árvore toda pra dar um toque especial. Mas é linda essa fita, viu gente? Gente, eu comprei em Feira de Santana, no bom preço de lá. E, além do preço ser bem melhor do que as fitas que estavam aqui em Alagoinhas, o valor tava um absurdo, elas são muito bonitas, ó. Dessas mesmas aqui, acho que tava de R$19,99. Essas daí eu comprei de R$3,99 lá. E aí, essas decoraçõezinhas aqui, a maioria eu já tinha. Só comprei as botinhas brancas. Ia fazer um bocado desses pompões aqui, mas aí eu desisti, porque é muito trabalho, então eu só fiz dois. E comprei essas coisas assim, ó, prata. Esse daqui mesmo tá muito lindo, tá lindo, lindo, lindo. Então, tá assim. Ah, eu botei esse capim, ó, na árvore que eu trouxe da roça. Eu tinha feito um arranjo com ele, aí eu desfiz o arranjo e coloquei aqui. Então, ficou assim nossa árvore de Natal desse ano. Embaixo eu coloquei um TNT pra fazer, tipo, a saia da árvore. E é isso, gente. Ó, amei. Agora aqui do lado da árvore, eu coloquei as meias. Essas meias ficaram em cima da janela no ano passado e esse ano eu coloquei aqui pra ficar mais fácil pra Luísa colocar a cartinha pro Papai Noel. Então, são as mesmas do ano passado, que estão bem conservadinhas, bem lindas. Então, aqui, essa parte ficou desse jeito. Nós vamos agora pra parte da porta. Olha, na porta, eu comprei esse festão esse ano pra poder encher mais a árvore, que a nossa árvore, ela é bem magrinha. E aí, eu comprei esse festão pra poder dar um tchan a mais. Então, eu resolvi colocar ele aqui na porta, porque sobrou uma quantidade boa, comprei muito. E coloquei aqui, ó, aqui é a rede, tá, gente? Coloquei aqui, ó, umas bolinhas de Natal vermelha, né? Pra poder combinar bem com o nosso enfeitezinho ali, a nossa guirlanda. Ficou bem legal, ó, essa guirlanda eu tenho já tem muitos anos. Ó, Feliz Natal. E aqui ficou assim. Deixei aquele negócio de palha ali, porque os outros caíram, era pra colocar no lugar. Mas eu queria deixar aí, porque minha decoração de Natal esse ano tem um pouco do rústico e um pouquinho de mistura de cores. Aí, logo aqui embaixo, ó, gente, eu coloquei essas três mesinhas que eu ganhei no meu aniversário. Coloquei umas plantinhas nela. Esse pássaro não é aqui, não. Uai! E coloquei esse outro enfeite de Natal, esse bonequinho de neve meio rústico, que eu já tenho há muito tempo que minha cunhada me deu. Tanto ele como a guirlanda. Então, eu deixei ele aqui, ó. Tenho Feliz Natal, tá vendo? E pronto. Então, essa é a decoração da frente. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora como que ficou ali, onde vocês estão vendo o pisca-pisca, tá? Então, gente, o corrimão ficou assim. Eu coloquei o pisca-pisca do ano passado aqui, que ele é coloridinho. E coloquei o restante do festão até onde deu no corrimão. E o resultado foi esse. Agora, gente, nós vamos pra sala. Aqui na mesinha de canto, ó, eu coloquei essa minha árvore de Natal, coloquei essa casinha aqui, esses passarinhos e uma velinha aqui. Só que a velinha tá com a bateria já fraca. Esse pisca-pisca, gente, não é uma pisca-pisca, na verdade. Ele é uma cordinha de luz. Ela acende, mas eu acabei esquecendo de comprar a pilha. A pilha. Aí, só tá com a pilha de teste mesmo. Então, mas eu vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Aí, gente, saindo de lá. Aqui no painel da TV, eu também coloquei uns enfeitinhos, né? Coloquei esse porta-velas com a velinha de pilha normal. E aqui nessa bandejinha, eu coloquei esses presentinhos, né? Que eu comprei pronto, esses enfeitinhos de árvore. E aí, coloquei aí pra poder simbolizar o Natal, tá? E aqui do lado ficou assim. Então, ficou as de duas, ó. Uma de um lado, outra do outro. Uma vela de cada lado. E aqui em cima, eu não coloquei nada de Natal, não. Ali, até tem que consertar aqueles passarinhos. Aqui eu coloquei essas maçãzinhas pra poder dar um toque. Mas, o que eu gostei mesmo foram essas duas velinhas aqui do lado. Então, agora nós vamos pra outro cantinho da casa. Ó, gente, aqui no cantinho do café, eu fiz esse enfeitezinho. Com o nome Noel, eu botei o nome Noel aqui, que é um enfeite de árvore. E deixei ele assim, ó. Coloquei aquela lamparinazinha ali. E coloquei algumas maçãs de Natal. Aqui nessa parte que fica café. As coisas de fazer café mesmo, né? Biscoito e tal. Então, ficou assim o resultado. Aqui na mesa, gente, a decoração que eu fiz foi a seguinte. Aqui é a toalha de mesa do ano passado. Aqui eu já coloquei alguns petisco. Que eu vou mostrar pra vocês, depois que tiver a mesa toda com tudo. Eu vou mostrar pra vocês direitinho, tá? E aqui, ó, eu coloquei dois pinheirinhos de Natal. Lindo, gente, esses pinheiros. Lindo, lindo, lindo. Comprei lá na Le Biscuit. E coloquei uma velinha, ó. Com o nomezinho Rô, 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 Rô. Só são três Rô, Rô, Rô. Eu falei mais de dez aí. E aí, ficou assim. Aqui a mesa. E eu fiquei apaixonada. Então, basicamente, decoração de Natal só veio até aqui, a nossa mesa. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, esse ano nós optamos por não fazer ceia de Natal. Até pra não desperdiçar muita comida, né? Eu optei por deixar a ceia mesmo para o almoço do dia 25. E esse dia eu vou gravar um vlog separado pra vocês. Então, eu fiz uma mesinha só com aperitivos. Fiz um pão com queijo e presunto pra poder ser, assim, o prato principal, né? Que seria o que ia encher mesmo da saciedade a gente. E o restante foi aperitivos. Foi amendoim japonês, foi um queijinho, uma azeitona. Essas coisinhas mais simples. Também teve o panetone, mas, na verdade, ninguém nem come muito assim panetone à noite, né? A gente opta mais por tomar uma cervejinha, um vinho e comer um salgadinho, alguma coisa assim. Como um petisco mesmo. Olha quem estão aqui jantando. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, meninas. Tchau. O vestido de luz todo aberto. Vou ajeitar ainda. Já adora? Já adora? Dá tchau. Diga tchau. Tchau. Olha quem tá aqui também, Dudinha. E as meninas continuam aqui comendo. E o pessoal ali fora também. Vocês puderam ver que são poucas pessoas, né, gente? Só veio o Flávio, a Théo, Isadora e o pessoal daqui de casa mesmo. E Karina, só. E o pessoal ali fora também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto